Então, cara, eu comecei lá por meados de 98 também, acredito eu, acho que talvez um pouquinho antes. Bem novinho, bem novinho ainda, rapazinho. Eu tinha acho que 14 anos, 13, 14 anos de idade. O meu irmão mais velho já mexia com programação. Famoso cabeça. Cabeça, não sei se ele tá nos ouvindo ainda. Não ouviu hoje, mas é um abraço cabeça, está na Irlanda hoje. E ele programava em PHP, por acaso começou, já programava em outras coisas, mas naquele momento em PHP. E ele arrumou um job, olha lá, um job, mas um job bem legal, por acaso. Eu já tinha feito outras coisas menores, uns sitezinhos de amigos, mas aí esse job foi o primeiro, que foi o site da extinta Rio 200, era uma prova de Fórmula Indy, que era a kart, passava na SBT, né? Do nosso amigo Silvio Santos. Imite o Silvio Santos aí pra gente, não sabe. Não sabe. Não sabe. Vem pra cá, mano. Então, e foi essa prova de Fórmula Indy, que a gente precisava de um site, meu irmão fazia a parte de programação, e ele não entendia nada de HTML, e eu comecei a mexer com isso, e começamos a fazer o site, foi até o Jason Fittipaldi, se não me engano ele é filho do Emerson, de algum dos Fittipaldi, sobrinho, não sei dizer. Sobrinho, neto. Jason, se um dia você ver esse vídeo, você me corrija, que eu não lembro, mas um abraço pro Jason. E ele mandou as artes, aí eu animei essas artes na época, e o meu irmão fez a parte de programação das matérias, que iam entrar online ao vivo e tudo mais, e esse foi o primeiro job lá em 98, esse job se repetiu em 99, mas a prova acabou, se eu não me engano, a prova de 99, ela nem foi pro ar, ou a de 2000, alguma coisa assim, e nesse momento eu entrei pra esse mundo, fiz esses jobs, mas também já trabalhei com áudio profissional, depois disso, fiquei um tempo trabalhando com áudio profissional, aprendi bastante coisa, e depois eu fui voltando pra área de publicidade, foi desde o comecinho ali, estagiário, fui estagiário do Gordo, famoso Robertão, filho do Gordo, todo mundo brinca aí, abraço pro Gordo, Roberto Tempesta. Um grande abraço, trabalhei com ele também. Aí todo mundo é filho do Gordo no final das contas. E... Sou sobrinho do Gordo. É, quase, bateu na trave. Trabalhei lá, acho que durante um ano e meio, dois anos, aprendi bastante coisa, foi lá que eu comecei a mexer bastante com o web, e aprendi bastante sobre design também. Trabalhei depois na Mapa, com o Márcio, abraço pro Márcio também. Um abraço, Marcião. E aí... A Kelly. A Kelly. E aí, lá ficamos quatro anos, foi onde eu conheci essa peça rara aqui, e... Com as minhas opiniões sinceras, né, irmão? Que é a minha sinceridade, que é... Não, não, nem tanto. Como eu chamava o pelo, vai ver uma arte, falava assim, o que você achou? O cara começava a criticar, velho. Você quer minha compreensão ou é a minha sinceridade? Já perguntava na lata. Você quer que eu passe a mão ou já critique? Aí eu botava os meus defeitos. E assim, a gente se conheceu lá, quatro anos depois, lá pra final de 2009, 2010, abrimos a Platts, né? Já com um foco mais digital, não éramos digital, éramos uma full service, a gente fazia tudo o que o cliente pedia. Tinha até um slogan memorável aí, que era a agência que resolve qualquer ideia. Todo cliente tem um problema, né? Acho que todo cliente que talvez esteja nos assistindo tem um problema. E a ideia, a gente não sabia falar não. Tinha mais esse problema aí de não saber falar não. Aliás, se você tem uma empresa e não resolve um problema, isso é um caso sério. Beats.